cemitério parque das aleias campinas são paulo vemos aqui sua homenagem a um apresentador que com certeza estava muito promissor e que seria um grande apresentador né sua carreira gilberto escarpa gilberto que se for a própria vida pessoal ao cair de um prédio né e a história ficou notória no brasil que depois poucos meses depois a sua namorada também sibele também com muita saudade cometer o mesmo ato o gilberto escarpa era apresentador de um programa de variedades né colega também grande amigo dado dolabella até se pareciam né pessoal na foto aí dá pra perceber felizmente aos 27 anos se foi o local muito lindo pessoal parque das aleias campinas todos que estão aqui descansem em paz onde estiver que possam transmitir luz por seus entes queridos todo o meu respeito e aqui pessoal tumulo gilberto b escarpa filho nascido 19 de 10 1983 faleceu 30 de janeiro 2011 tão jovem pessoal 27 anos infelizmente por algum motivo aí né se for a própria vida mas que deus o tenha conforto onde estiver que encontre sua alma muita luz pra ele e a sua namorada que poucos meses depois a sibele cometeu o mesmo ato o gilberto escarpa apresentador de tv promissor mas infelizmente se foi tão cedo ele e a sua namorada que descanse em paz e descanse em paz gilberto aproveite os cards é esse que gostava mais vídeo pra você navegar em nosso site deixe seu like e compartilhe nosso vídeo muito obrigado sempre pela sua visita e aí